No dia 27 de setembro, os colaboradores da Cereal Sul se reuniram em Assembleia e aprovaram a proposta da empresa referente à implantação do Banco de Horas do Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2017. Já no dia 28, foi a vez dos trabalhadores da GB Terminais se reunirem em Assembleia e dizerem sim para a proposta da empresa referente à renovação do Banco de Horas do Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2017. Ainda no dia 28, os funcionários da Ecoporto se reuniram em Assembleia e não aprovaram o termo aditivo de demissões de 2016.